Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo de Musicalização e estamos em mais uma aula. Vamos lá? Hoje o tio trouxe uma atividade bem legal e bem simples. Onde iremos utilizar uma folha de papel. Olha que legal. Onde iremos fazer um ritmo com ela, bem legal, e iremos depois cantar uma musiquinha. Vamos lá então? A primeira coisa que iremos precisar é pegar a nossa folha e iremos amassar ela. Olha o barulho que ela faz. Esse é o primeiro som, olha só. É um barulho bem diferente, né? Parece uma chuva, né? Depois vamos abrir ela. E olha só. Agora a gente vai ver os sons que ela faz. Quando a gente colocar uma mãozinha aqui e outra aqui, a gente vai fechar ela. E depois vamos abrir. Quando abrir, ela vai fazer um som grave. Olha só. Parece o som de um tambor, né? E quando a gente fecha, parece o som de uma caixa, né? É um som agudo, né? E aqui é um som grave. Agudo. Grave. Agudo. Muito bem. E agora? A gente vai colocar um ritmo nisso. Vamos lá então? Vai ficar assim. Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Muito bem. Agora a gente vai cantar uma musiquinha. Vamos começar devagar e depois iremos um pouquinho mais rápido. Vamos lá então começar? Vamos lá então começar a nossa música. Olha só. Vai ter mais dois movimentos que iremos fazer. Que vai ser o pegar a nossa folha, amassar e depois iremos raspar. Amassar e raspar. Vai ficar assim. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Muito bem. Vamos lá então começar a cantar nossa música? Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Eu vou fazer um som bem legal. Usando papel, que é meu material. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Quero ver você fazendo em casa. Quero ver você fazendo em casa. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Agora iremos aumentar um pouquinho a velocidade. Vamos lá. Eu vou fazer um som legal. Usando papel, que é meu material. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Eu vou fazer um som legal. Usando papel, que é meu material. Abre, fecha. Amassa e raspar. Abre, fecha. Amassa e raspar. Muito bem. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer em casa. Uma atividade bem fácil. Bem legal, onde aprendemos a fazer um ritmo. Que vai ser o abre, fecha. Abre, abre, fecha. Muito bem. Agora o tio tem uma pergunta. O tio quer saber quantas batidas a gente fez nessa música. De abrir. Quantas batidas a gente fez nela? Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Vamos lá então. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem gostou e puder enviar para o tio, o tio vai ficar bem feliz. Tchau, tchau pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.